Fala aí pessoal, beleza? Bom, estamos aqui na nossa terceira aula desse curso maravilhoso e extensivo aqui da plataforma Não Perca a Cabeça e o assunto dessa aula será os sofistas, que também são intelectuais que viviam ali na Grécia Antiga e que inclusive eram contemporâneos de Sócrates, né? Está aqui, ó, na observação, contemporâneos de Sócrates, né? Então a gente vai entender melhor como é que se dava essa relação entre os sofistas e o filósofo Sócrates, não somente Sócrates, mas a relação deles com Platão, Aristóteles e assim sucessivamente. Por onde nós começamos? A gente tem que entender, primeiramente, qual é o problema que os sofistas estão tentando resolver? Qual é o problema que os sofistas estão pensando? E que problema é esse? Qual é a questão central do pensamento dos sofistas? Essa é a problemática aqui, ó. Como lidar com as diferentes opiniões em uma sociedade? Ou seja, se a gente parar para pensar, um dos grandes problemas que nós temos em nossas sociedades hoje, não somente hoje, mas no decorrer da história, né? Se a gente pegar no decorrer da história, a maior crise que... Todas as crises que a sociedade vive sempre tem como ponto de partida a divergência de opiniões. Ou seja, pessoas que pensam diferente e essas pessoas precisam se relacionar umas com as outras, só que, cara, essas pessoas se agarram às suas verdades. E, cara, elas não estão afim em nenhum pouco de abandonar as suas verdades para poder conviver bem com o outro. A maioria das vezes é sempre assim e, na maioria das vezes, esse sempre é o estopim dos maiores conflitos que as sociedades têm. E os sofistas estão pensando nisso. Cara, como é que a sociedade lida com isso? Como é que é possível encontrar soluções práticas para resolver esse problema? Qual é a solução que os sofistas encontram? Eles percebem que é necessário compreender como as pessoas formam as suas crenças. Ou seja, como é que eu acredito no que eu acredito? Será que a crença que eu tenho foi inspirada por um Deus? Será que a crença que eu tenho é uma ideia que está ali num plano superior que, cara, quando eu contemplo essa ideia, eu me rendo à validade dessa ideia perfeita e suprema e assim eu formo a minha crença? Como é que funciona? Como é que se dá? Como é que as pessoas acreditam no que acreditam? Então esse é um detalhe importante. E aí você vai notar o seguinte, é que os sofistas, ao tentar compreender a formação das crenças das pessoas, eles percebem que cada pessoa tem suas próprias experiências e como cada pessoa tem suas próprias experiências, as crenças de cada pessoa mudam de acordo com as experiências que ela teve. Então as minhas crenças são absolutamente diferentes ou pelo menos essencialmente diferentes das crenças que você tem. Porque as experiências que eu tive no decorrer da sua vida é diferente das experiências que você teve no decorrer da sua vida. Logo, as nossas crenças são diferentes. Então a gente precisa admitir isso, que as pessoas possuem crenças diferentes. Então por isso que a gente tem uma característica super importante aqui dos sofistas, que é o relativismo. Olha só em vermelho aqui em cima, tá? Associado a essa ideia. Então anota aí no seu caderninho, não esqueça disso. Essa é a primeira característica dos pensadores sofistas. É que eles eram relativistas. Para os sofistas, cada pessoa tem a sua própria verdade. Beleza? Outra característica importante também é que os sofistas identificam que a retórica é capaz de construir realidades. A retórica nada mais é do que a arte de falar bem. Então anota aí. A retórica é a arte de falar bem. A pessoa que fala bem possui uma boa retórica. E isso é algo que você consegue desenvolver. Qualquer pessoa consegue desenvolver segundo a ótica dos sofistas. E aí o que acontece? Você consegue visualizar isso na prática? Antes da gente prosseguir. Você consegue visualizar como a retórica, a arte de falar bem, ela é capaz de construir realidade? Vou tentar dar um exemplo para você entender. Por exemplo, você está de repente com um amigo muito triste diante de você, um amigo que passou por algum problema. E aí você pergunta para ele, cara, o que foi? E aí ele vai lá, como o problema você diz para ele, tentando animá-lo, você diz, não fica assim não. A vida é boa, rapaz. Tudo é legal. As coisas vão melhorar. E às vezes na sua cabeça você sabe que vai ser difícil das coisas melhorarem. Mas você não diz isso. Você diz para o seu amigo que as coisas vão melhorar. O seu amigo está triste, você diz, cara, as coisas vão melhorar. Na sua cabeça você sabe que, cara, muito dificilmente vai melhorar. Mas você diz para ele que as coisas vão melhorar. E o seu amigo acaba se sentindo melhor. E o seu amigo acaba acreditando que as coisas podem melhorar. Ou seja, a sua fala, a sua boa retórica convenceu o seu amigo a dar a volta por cima. Ou seja, a sua retórica foi capaz de construir uma realidade para o seu amigo. E isso é genial, segundo os sofistas, diante desse problema. Porque, por exemplo, diante de um conflito político, diante de um conflito social, um bom orador pode trazer a paz para as pessoas. Um bom orador pode acabar com os conflitos. Porque o bom orador consegue ter esse feeling, essa sensibilidade para com as necessidades práticas do momento. Então, se as pessoas estão precisando disso, é isso que eu vou tentar trazer para as pessoas através da minha retórica, através da minha fala. Então, para os sofistas, a retórica é capaz de construir realidades. Até mesmo porque, isso está um detalhe importante também, preste muita atenção nisso. Para os sofistas, não existe uma verdade absoluta. Mais uma vez, para os sofistas, não existe verdade absoluta. Para os sofistas, existe uma verdade relativa. Então, se existe verdade relativa, eu consigo moldar essa realidade também com a minha retórica. E, por esse motivo, um sofista famoso, que é o Protágoras, tem essa citação. O homem é a medida de tudo, ou o homem é a medida de todas as coisas. O que significa isso? Significa que cada homem, cada indivíduo, ele é um instrumento de medição da realidade. Ou seja, a realidade, ela varia, ela é condicionada de acordo com o indivíduo. Não existe uma verdade fora do indivíduo. É o indivíduo que interpreta essa realidade. Então, o homem, o indivíduo homem, é a medida de todas as coisas. Essa frase aqui do Protágoras, do sofista Protágoras, reflete bem essa ideia central dos filósofos sofistas. E aí, cara, uma vez que você entende que os filósofos sofistas eram relativistas, a gente percebe que, ao mesmo tempo que eles eram contemporâneos de Sócrates, eles eram também adversários políticos de Sócrates. Está vendo aqui, ó? Adversários políticos de Sócrates. Por quê? Porque Sócrates, ele condenava as práticas sofistas. Sócrates, ele dizia que o sofista, ele é um grande charlatão. Então, olha só, Sócrates olhava para aquilo e falava, cara, está tudo errado. Esses sofistas, eles não podem ser levados a sério. É necessário, então, que a gente combata esse tipo de prática. Sócrates detestava o sofista, porque Sócrates acreditava que a verdade era absoluta. E aí, quando ele olha para o sofista e diz não, porque a verdade é relativa, cara, o Sócrates fica boladíssimo com os sofistas. Por que não? A gente tem que se preocupar com a verdade, segundo Sócrates. E o sofista é um relativista. Então, você tem que entender esse ponto de atrito entre o Sócrates e o sofista. Certo? E esse ponto é importantíssimo para você não se esquecer. Até mesmo porque, tudo que nós conhecemos sobre os sofistas, ou pelo menos a maior parte do que conhecemos sobre os sofistas, nós conhecemos através do pensamento socrático. E não somente do pensamento socrático, mas também dos discípulos de Sócrates, que incluem Platão, Aristóteles e alguns intelectuais menores ali da Grécia Antiga. E, além disso, quando nós tivemos acesso ao pensamento grego ali na Idade Média, os filósofos medievais, quando interpretaram os filósofos sofistas, eles interpretaram a partir da ótica socrática. E como Sócrates era um filósofo rival dos sofistas, consequentemente, a interpretação dos filósofos medievais era uma interpretação parcial, subjetiva, sob o olhar de Sócrates. Então, era uma interpretação carregada de preconceitos, e isso passou para a modernidade e passou para os dias de hoje. Hoje nós temos um olhar muito preconceituoso sobre os sofistas, mas alguns historiadores da filosofia estão querendo mudar essa interpretação. Beleza? Então, no próximo quadrinho, eu só vou mostrar para você algumas características dos sofistas de acordo com a interpretação dos filósofos socráticos, que incluem Platão e Aristóteles. Então, é importante agora a gente compreender o olhar que os pensadores socráticos tinham sobre os sofistas. Isso é importante porque, como eu já mencionei, no Do Que Rio da História, nós conhecemos mais os sofistas de acordo com a interpretação dos pensadores socráticos e dos pensadores que consultaram a filosofia socrática para entender os sofistas. Então, vamos lá. Qual é a parcialidade que tem nessa interpretação dos filósofos socráticos sobre os sofistas? Lembrando que os filósofos socráticos não é somente Sócrates, mas Platão, Aristóteles e todos os filósofos que herdaram essa tradição. Vamos lá. Qual é o olhar dos filósofos socráticos sobre os sofistas? O primeiro deles, como eu já mencionei, segundo os filósofos socráticos, a verdade não era relativa. E para os sofistas, a verdade é relativa. Então, já começava o ranço daí. Os filósofos socráticos olhavam, caraca, tem uns malucos aí dizendo que a verdade é relativa. Os caras já não gostavam dos sofistas logo de cara por causa disso. Depois você tem lá. O mero uso da retórica, segundo os filósofos socráticos, era visto como charlatanismo. Charlatanismo é aquela falcatrua, sabe? Aquele sujeito que engana as pessoas, etc. E, de fato, é fácil a gente relacionar, digamos assim, a retórica com o charlatanismo. O charlatão é aquele cara que engana as pessoas, mas que para ir enganar as pessoas, ele precisa ter um bom papo, sabe? Uma boa retórica, e às vezes até a gente pode confundir com a desonestidade intelectual. Sabe quando aquela pessoa, ela sabe que aquilo que ela está dizendo é falso, mas por conta de alguns interesses pessoais, ela engana as pessoas, manipula as pessoas através da fala, mesmo sabendo que aquilo que ela está defendendo não é a verdade. Então, isso é charlatanismo, isso é má fé. Então, os filósofos socráticos olhavam esse uso da retórica dentro dessa perspectiva. Pô, caramba, além dos caras serem relativistas, eles usam a retórica como forma para poder se aproveitar das pessoas. E, além disso, segundo os filósofos socráticos, a escolha do aluno, olha só, vou chegar aqui um pouco para o lado, a escolha do aluno não deveria ser de acordo com o dinheiro, mas sim com a vocação do estudante. Por que eu estou falando isso? Por que os sofistas foram os primeiros professores remunerados da história? Os sofistas foram aqueles intelectuais que cobravam para poder ensinar a arte da retórica, uma arte que era valorizada na democracia ateniense, lembrando que Atenas era a democracia direta, e tudo era decidido através do debate. E dentro do debate político, quem tem boa retórica, quem tem boa oratória, leva vantagem. Então, os sofistas cobravam dos filhos dos aristocratas para poder ensinar essa arte da retórica, e era mais um motivo para Sócrates, principalmente Platão e Aristóteles, condenarem a prática dos sofistas, porque, segundo o pensamento socrático, o aluno deveria ser escolhido de acordo com a vocação desse aluno para a arte da filosofia, e para a arte da política, certo? Então, qual é a observação que eu tenho que dar aqui para vocês? Nós devemos reconhecer que esse olhar aqui é um olhar parcial da história sobre os sofistas, ou seja, nós devemos reconhecer que os sofistas, eles tiveram o seu, digamos assim, o seu lado, e, de fato, eles tentavam resolver certos problemas práticos, como eu mencionei no início da aula. E, se a gente parar para pensar, são problemas bem pertinentes. Se, de repente, hoje em dia, essas pessoas parassem para entender que, de repente, talvez não exista uma verdade tão absoluta, pelo menos dentro de um contexto político, dentro do campo político, talvez muitas guerras, elas teriam sido evitadas, ou muitas guerras, elas poderiam acabar se as pessoas, elas relativizassem mais seus pontos, seu ponto de vista e o ponto de vista dos outros. Então, a gente percebe que os sofistas, eles tinham lá uma certa honestidade, sim, no que diz respeito à sua posição intelectual. Mas, esse olhar aqui é um olhar, então, parcial, de acordo com os filósofos socráticos. E aí, você, enquanto estudante de filosofia, você decide quem tem um argumento mais sólido, será que os sofistas realmente eram canárias, será, então, que existe uma verdade absoluta ou não, será que a solução proposta dos sofistas é a melhor solução para a divergência de ideias, ou a posição socrática é melhor? Enfim, cabe a você entender e decidir de acordo com as suas próprias convicções, certo? Mas, essa parcialidade aqui, do ponto de vista socrático, você não pode esquecer. Você tem que ter as duas coisas em mente. Qual é a interpretação socrática sobre os sofistas e os sofistas sem esse olhar preconceituoso, beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que você tenha gostado. Aquele abraço e até a próxima. Valeu!